Faltando 20 dias para o término do mandato de Juram Carvalho como prefeito de Presidente Dutra, algumas perguntas continuam sem respostas, como é o caso da reforma da rodoviária. Será se vai ser concluída? Além disso, as ruas da cidade ganharam uma nova decoração natalina neste mês de dezembro. O lixo nas calçadas é a ornamentação municipal. Segundo os moradores, essa situação de lixo nas portas já está com mais de oito dias. Além do grande odor, também é prejudicial à saúde. E o que eles querem saber é quando essa situação irá acabar. Aprojudicando nós todos aqui da Travessa do Joaquim, criança, aqui em casa tem o rosto de criança, cadê minhas minhas, tudo lá pra dentro. O rosto de criança, ninguém pode estar aqui no fedor, eu tenho meu bar aqui, e as pessoas vêm pra aqui fedendo, as cardícias, pôs de fedendo. Porque aqui ninguém nunca tomou providência de nada. Quantos dias sem... Já está com mais de oito dias que está esse lixo aqui. E até agora não passou nenhum carro, mano? Não, não. Se a gente não paga uma carroça, uma coisa pra levar, fica aí fedendo. Aqui, ó. O maior é esse aqui, ó. Tem um monte de menino, criança aqui dentro de casa. Água não tem. Tá tendo energia, não sei nem porquê, porque vem um absurdo pra gente pagar. E a água não se paga, estamos pagando a água. Água não, lama. Só que tem aqui muito é lixo. E agora nem água não vem mais e o lixo agora tomou conta da cidade? Não tem água e o lixo tá tomando quando a Travessa do Joaquim. Enquanto o mandato não finaliza, as ruas de Presidente Dutra estão se transformando em um verdadeiro lixão. E aí E aí